A projeção astral é outro assunto que está em evidência. A gente sempre fez projeção, mas não com tanta lucidez. Então, você vê, são passos que nós estamos dando. Agora, a projeção astral vai ficar normal? Todo mundo vai largar do nosso pé dos nossos centros espíritas, porque já não vai ficar comum. Aí, vamos lá para a telepatia, a projeção astral fica comum. Isso é muito importante. Nós precisamos do próximo passo para poder entender o passo anterior. A humanidade, na categoria da Terra, não está preparada para o passo atual. Quer ver uma coisa simples? Nunca foi tão evidente os assuntos de Kardec. Eles são de 1850. Ele sabia que 150 anos depois seria importante. Agora, tem que vir o próximo advento. Aí, Kardec explode. Todo mundo vai entender de Kardec. Então, depois vem o próximo. E assim, nós vamos construindo a nossa história. É isso que eu falo. Até o assunto da projeção astral, quando eu era novo, foi até um negócio que eu falei, cara, o que está acontecendo? Até pastor entrou na jogada, por conta do que acontecia comigo. Por quê? Era uma família espiritualizada, mas alguns fenômenos não eram explicados. Então, quando tudo era mato, chegou lá o Wagner, o Valdo Vieira, ou depois o Wagner, que está ainda em exercício num trabalho fantástico. E agora, a galera está começando a... Opa, isso aconteceu comigo. Isso aqui aconteceu comigo. Se a gente tivesse esse papo aqui, sentado numa mesa, na Idade Média, falando em público, a gente já estava queimado, né? Então, é esse progresso que eu vejo, que você está falando, que as pessoas não entendem. Está havendo, está havendo. A gente tem uma liberdade, entre aspas, bem maior do que a gente teria naquela época. A gente não morre mais por conta disso, pelo menos, né? Isso mesmo. Mas veja só como é interessante. A gente não morre, mas as redes sociais, com seus comentários, ainda têm o poder de queimar, de julgar. Então, assim, nós estamos... Viu como é difícil dar um passo para frente? Nós ainda temos algumas atitudes que são do século XVI, XVII, da Inquisição. Seguido, a gente fala algo que não cai bem aos ouvidos de alguém. A pessoa instantaneamente queima na fogueira aquela ideia, aquele ser como se ele pudesse pertencer ao demônio. Bom você ter falado isso, porque aqui tem muitos cortes. O corte que a gente tem mais visualizações tem dois milhões de views aqui. E qual que é o tema? Exu. Uau. Porque Exu chama atenção. E aí, por que esse corte cresceu tanto? É do Márcio Caim. Inclusive, um abraço, Márcio Caim aí. Foi o nosso padrinho. Sou filho de santo dele e tenho uma satisfação sempre em falar dele. Ele chegou e falou sobre uma experiência que ele teve com o Exu, que recebeu lá uma mensagem e deu certo uma situação. E aí, os comentários, assim, virou uma briga generalizada. Então, de tantas pessoas, um discutir com o outro, tentar provar um ou outro está errado, subiu. Agora, a gente vê o seguinte, o diabo, ele é tudo aquilo que as pessoas desconhecem. E como todo mundo, em sua consciência, ainda não parou para refletir sobre o diabo estar dentro da própria atitude, as pessoas demonizam lá uma entidade que se apresenta de uma forma que elas não estão acostumadas. Elas demonizam um trabalho espiritual que gera estranheza para ela. Então, quando alguém fala que algo é do diabo, eu falo, peraí. Então, vale a pena eu ver o que é, porque tudo que eu faço já é considerado do diabo, eu preciso entender o que é isso também. Se muita gente está falando que é do diabo e gente que não é espiritualizada, eu preciso entender que deve ter alguma coisa interessante aí. E como fica bom essa rota de fuga? Se tudo aquilo que der errado no planeta ou que alguém falar que eu não gosto é do diabo, acabou a responsabilidade do ser humano. A gente estava falando sobre isso antes de começar o papo, né? Sobre a autorresponsabilidade que as pessoas não têm. Então, é mais fácil terceirizar a culpa num ser, num suposto demônio, num suposto diabo, tinhoso, né? Tinhoso. Do que não assumir, eu fiz porque eu queria fazer determinada coisa. Eu fiz. E não tem a ver com... Não. Com uma força oposta. Vê só. Perfeito. Pode ser que às vezes tenha algum tipo de influência, dependendo do seu padrão vibratório, obviamente. Claro, claro. Mas eu estou dizendo aqui, gente, para vocês entenderem, o papel do diabo em si. Aquele papel do diabo da Bíblia, sabe? O tinhoso, o opositor. O algoz. Exato. Tipo assim, a pessoa chega e fala, todos nós já passamos por isso, eu acho que tem algum obsessor que me fez ter essa atitude, cometi um erro. Por que o ruim não pode ser você? Entendeu? E o cara só chegou ali porque ele sentiu que tem um cara legal para ele jogar uma sinuca junto ali. Todos nós temos luz e sombra. É. Todos temos. Todos nós. Vou dar uma visão legal também que eu aprendi com os mestres sobre a luz e a sombra. E eles falaram o seguinte, que tudo depende do olhar que você lança. Você pode, por exemplo, estar num sol escaldante num ponto de ônibus. E aquilo está queimando a sua pele, o sol está muito quente, e você vai na sombra de um poste. Daí ele diz, aí a sombra do poste é boa. Tudo depende do ponto de vista que você coloca nas coisas. Aí você olha a sua sombra, e a formiguinha que está passando, que estava queimando suas patinhas, fica na sua sombra. Então, para a formiga, a sua sombra é boa, e para você, a sombra do poste é boa. Então, necessariamente, as sombras não são ruins. É como você as enxerga e como você as utiliza. Então, também, o futuro das religiões é que cada corpo vire um templo e cada espírito dentro desse templo vire a sua própria religião. Se religue com o Criador. Por que isso acontece também? Porque enquanto nós estamos vivos na Terra, é uma possibilidade. Mas e quando a gente morrer? Aí não tem templo, não tem igreja, e quase não tem intercessor do lado de lá. Aí o que vai valer é o que você leva. Então, nós temos que partir para esse indivíduo, para essa pessoalidade que vai causar, que as religiões vão passar a ter. Suzy, você acha que você cocria o lado de lá também? Tenho certeza, absoluta. É como se imaginar, sim, como a nossa mente é muito inventiva e ela precisa de arquétipos. É como você começar a cocriar como vai ser o local da sua morte. Começa a cocriar. Que quando acontecer ela, aquilo tudo que você se preparou vai acontecer. Agora, o contrário também é verdadeiro. Não se prepare para nada. E você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, você cocria o seu momento aqui nessa vida, a sua passagem, o entrevida e o retorno, seja para onde for. Eu gosto de falar isso para as pessoas. Falar assim, me permita acreditar na reencarnação? Porque tem muita gente que não acredita. Eu acho bonito. Não acredito em reencarnação. Isso não invalida que eu acredito. É essa beleza da mudança, né? E o fator respeito, né? O fator respeito. Respeitar a crença de outra pessoa sem ser agressiva de alguma forma. E nós estamos indo para isso, Kelly. Nós estamos. É porque eu disse, às vezes parece que o planeta está meio confusão, mas é porque é tudo muito novo para nós. Então, esses conceitos novos estão começando a vir. E logo, todo mundo se adapta, né? Porque há 20 anos atrás, a gente não tinha a possibilidade de ter um WhatsApp. Aí foi muito rápido, né? Quando vem o próximo passo, o anterior fica bom. Esse que eu estou avisando é o passo atual. O próximo passo que a gente der, esse fica bom. Aí nós criamos um novo passo. O que será que esse próximo passo eu fico pensando, né? A gente já chegou num nível de conexão, assim, para nós. A gente falou, nossa, é tão rápido, né? Um WhatsApp, um vídeo chamado. O que será esse novo passo, né? Dá até um... Posso dizer qual é? Daqui a dois passos, então. Porque daí eu vou lá para frente. Ah, melhor ainda, hein? É a telepatia. Telepatia. É a telepatia. Por que que hoje nós não temos a telepatia? Porque ela é um poder da pineal. Por que que hoje não está ativa a telepatia para o ser humano? Porque nós não estamos preparados para que leiam nossos pensamentos. Não é preparado para ler o do outro. Nós não estamos preparados para que o outro leia o nosso pensamento. Porque dizem eles que a telepatia funciona quando tudo que você faz em quatro paredes pode ser mostrado sem paredes. Nossa, que forte isso, né? Isso é, né? E telepatia já acontece bastante em projeção astral pelo menos comigo quando eu tenho contato com alguns seres. Ele e eu, nós estamos à frente de uma jornada que se chama seu ritual. Ou seja, como nós falamos sobre livre-arbítrio sobre você entender como proteger as suas energias como expandir também abrir os próprios caminhos, né? Criar o seu próprio ritual entender sobre essas simbologias os arquétipos o poder dos elementos e, é claro, as consagrações de uma maneira que você preserve o livre-arbítrio dos outros e que você movimente a sua própria trajetória nós estamos aqui dando essa possibilidade para que você aprenda mais sobre isso. A turma vai se abrir para que você receba as aulas receba os materiais. Aqui na descrição tem um link chamado portalseurritual.com.br Você vai preencher seu interesse lá coloca teu nome coloca teu e-mail para que você possa receber esses materiais quem aprende não depende e quando você coloca respeito ao sagrado tudo vai ficar dentro de um gradiente de proteção um gradiente de respeito um gradiente de prosperidade que é isso que todo mundo busca prosperidade é estar bem em todos os setores da tua vida então coloca aqui teu nome e você vai ser informado ou informada quando a gente começar a soltar os materiais relacionados a esse assunto equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer para quem quiser fazer consultas com o tarô nós temos a nossa equipe agora a Michele Molina que está realizando sessões de tarô e para que você possa entrar em contato aqui na descrição nós temos também um link de agendamento você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamentos de sessão de tarô então agendamentos aqui na descrição num recado que está aqui tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina certíssimo você será muito bem atendido ou atendida lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição ah e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas Farrel Molina falando um grande abraço um grande abraço O que é isso?